No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e aqui eu vou falar pra vocês sobre Douglas Costa, uma grande informação, mas antes de começar esse vídeo, gurizada, aposta ganha, por favor, irmão, dá essa moral, dá essa força lá, tô precisando bater uma meta com eles até o final desse mês e eu preciso que vocês se cadastrem, é de graça e tu ganha 5 reais na tua conta da aposta ganha, de barbada, e tu me ajuda, beleza? Posso contar com o teu apoio? Link no comentário fixado, te cadastra lá, tamo junto. E bora falar sobre esta história do Douglas Costa que hoje nos pegou de surpresa. Gurizada, temos que falar sobre uma informação que surgiu hoje, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a gente que tava com uma pauta, né, pra fazer no Noteg Talks e acabamos aí não trazendo, né, que é sobre Douglas Costa. Bah, Noteg, mas vai falar de novo do Douglas Costa? Cara, a informação é um jogador que, querido ou não, ainda tem um certo vínculo com o Grêmio, né, E Douglas Costa hoje foi então não liberado, né, ele se dispensou, ele teve uma conversa com Los Angeles Galax e acertou a sua saída. É essa a grande informação, inclusive ele lançou uma nota, né, sobre a sua saída. O Douglas Costa então está livre mais uma vez, Douglas Costa que tinha contrato até, acho que era metade do ano que vem, né, isso, junho? É. Acho que era junho de 2024 com o Los Angeles Galax e agora então ele se liberou. Lembrando que o Douglas Costa já tinha dito de uma vontade, né, de retornar ao Grêmio. Hoje, atualmente, parecia que esse retorno não seria tão próximo e pode ser que não seja mesmo, mas Douglas Costa está livre e ele disse na sua nota o seguinte, Hoje, hoje encerra mais um capítulo na minha carreira. Los Angeles Galax e eu chegamos a um acordo para encerrarmos o nosso período juntos. Eu gostaria de agradecer meus companheiros, os funcionários e cada um dos torcedores do clube. Muito obrigado por tudo. O Los Angeles Galax sempre estará no meu coração. E agora vamos fazer um novo capítulo. Nos próximos dois meses, vou definir o meu futuro. A história do DC continua, três pontinhos. Ficou muito em aberto, sem saber o que ele vai definir. Será que de fato ele vai conversar com o Grêmio? O Grêmio que deve um valor para o Douglas Costa ainda. O Grêmio que deve um valor. Não foi pago nem uma parcela. E quem sabe por esse ajuste, quem sabe por um ajuste nessa dívida que o Grêmio tem ainda com o Douglas Costa, quem sabe o Douglas Costa de fato volte para o Grêmio para 2024. Já pensaram nisso? E aí, Filipe, qual a tua opinião? Cara, não. Assim, eu acho que a história da DC continua com o James Gunn. Mas do DC... Do DC não, velho. Do DC não dá mais. Cara, simplesmente não deu certo lá nos Estados Unidos. Vai jogar o quê? Lá nos Estados Unidos, futebol de uma semana. O Soares vai lá para os Estados Unidos se aposentar. E aí, quer trazer o Douglas Costa para cá, que não deu certo lá. Vai trazer para o Grêmio. E daí, tipo assim, ó... Ah, cara, é voltar dez casas. Trazer o Douglas Costa de volta, na minha opinião. Então, infelizmente, não deu certo. E apesar que lá ele estava bem, né? É. Lá ele estava muito bem. É, é. Os números dele estavam ótimos lá nos Estados Unidos. Ele jogou bem agora. Ele estava bem. A saída dele é surpreendente por conta disso. Porque, cara, ele estava bem. Estava metendo gol, dando assistência. Participando bastante dos gols. Por que que ele saiu? Por que que ele pediu para sair? É isso que fica ainda no ar. Cara, será que tem alguma coisa a ver com o Grêmio? Ou, mano... Olha... É difícil entender o motivo da saída dele. Teria que ver a situação seguinte, ó... Digamos assim, ó... Vamos dizer que o Grêmio contrate o Douglas Costa de volta e tudo mais... E cala a minha boca. Douglas Costa, por favor, cala a minha boca. E aí, cara... Eu acho que o único cara... Seria uma boa reviravolta da carreira dele. É... Se ele quiser dar a volta por cima, realmente... Se ele quer muito dar a volta por cima... Se é isso que ele quer de verdade, né? Que a última vez me pareceu... Não pareceu ser tão... Não estava com a cabeça aqui, né, cara? O casamento acho que atrapalhou bastante. Esse negócio da festa do casamento. Exato. Também o time em si não ajudou, né, cara? Vamos combinar que quando ele jogou, ele jogou bem. É. Quando ele jogou aqui... Vamos ser sinceros. Quando o Douglas Costa jogou... Ele jogou bem. Ele só não... Cara, é óbvio. É... Tipo assim, ele jogou quantas partidas? Não dá nem pra contar. Sei lá, mano. Ele jogou pouquíssimas. Vou dar o de advogado do Douglas Costa agora, tá? Vou defender... Se o Douglas Costa tivesse no elenco agora... Imagina... É, mano. É importante. Porra, velho. Exatamente isso. Vamos lá. Hoje temos Ferreira, temos Galdino, Jonathan Roberts que nunca joga, Luan que tá voltando de uma parada gigante e tá sem condicionamento físico, não se sabe se vai voltar a jogar bola. Quem mais de ponta que a gente tem? Tem o Iturbi que se lesionou. Quem mais? Bessóis tá bem. Beleza, temos o Bessóis. A pessoa Bessóis na esquerda, Douglas Costa na direita, Suárez lá na frente. Será, cara? Será que não daria certo? É óbvio que se o Douglas Costa voltar, muito provavelmente não jogará com o Suárez. Mas será que ele vindo, se desculpando, tendo aí uma boa disposição pra jogar no Grêmio em boas partidas, será que não iria ajudar? É. Isso que fica a dúvida. Fica a dúvida. Mas é óbvio, pelo que ele fez, como ele veio pro Grêmio 2021, eu não quero. Tá, vou falar de novo. Vou tentar defender o Douglas Costa de novo, tá? Eu, de vez em quando, mato, né? Toco-lhe pau, às vezes o Douglas Costa, mas também, cara, convenhamos também, se a gente passa pano... Até agora, o Ferreira tava ganhando oportunidades e ele processou o Grêmio, teve várias situações, ele fugiu. Ele fugiu. Inclusive, o Felipão lá não sabia onde tava o Ferreira, que ele não ia treinar no ano do rebaixamento, tá? No ano do rebaixamento, dava sempre lesionado e tudo mais. Então, se a gente passa pano por Ferreira, o Douglas Costa, ainda assim, ele, pelo menos, ele teve uma dignidade de sair do Grêmio e ainda o Grêmio nem pagou ele direito ainda, né? Não pagou nenhuma parcela. Nenhuma parcela. O Grêmio confirmou isso, não foi pago nenhuma parcela da dívida que tem com o Douglas Costa. Então, assim, ó, agora, dando de uma divulgada, é aquela coisa, né? Eu bato no Douglas Costa, mas também, cara, esse é um ponto a de se enxergar, né? Então, se o Ferreira, com certeza, não dá mais pro Grêmio. Mas o Douglas Costa teria mais, cara... Mais oportunidade. Merece mais. Mais merecimento. Mais merecimento que o Ferreira. Mas, enfim, o Grêmio, mas assim, ó, agora, na minha opinião, o Grêmio tem que ver outros nomes. Não, mas seria só o Douglas Costa, teria que ter outros, ó, com certeza. Gurizada, peço pra vocês todos se cadastrarem na aposta ganha, mano. Preciso muito da ajuda de vocês. Até o final do mês eu tenho uma meta pra bater com eles. E cada um de vocês que se cadastrarem lá é de graça. Tu vai ganhar cinco reais na conta da aposta ganha. E tu vai tá me ajudando, irmão. Eu preciso muito, mano, aí dessa força de vocês. Porque, cara, isso aqui, querendo ou não, é o meu patrocínio. É o meu ganha-pão. E eles falaram assim, ó, Noteg, a gente quer ver a tua força. A gente quer ver a tua força. Em dez dias tu tem que entregar pra nós, então, 500 cadastros. Consegue? Quero ver a força da tua comunidade aí. Preciso de vocês, mano. O link tá aqui no comentário fixado. Vai lá, então, na aposta ganha. Clica no link, te cadastra, tu já ganha cinco reais. E eu vou ficar muito feliz com vocês. Tu não paga nada. Só se cadastra, beleza? Gosta aqui do conteúdo, mano. Faz isso pra mim, por favor. E, se possível, manda pro teu irmão, pro teu primo, pro teu pai, pro tua mãe. Cadastra a família toda. Tu não paga nada. E tu vai ganhar cinco reais em cada conta que tu for cadastrar. E vai ajudar demais o Notegão aqui. Tamo junto? Grande abraço pra vocês. Até a próxima semana, até o próximo vídeo. Valeu, Filipão. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado aí. Quem não se inscreveu no canal do Papo Copeiro, se inscreve aí. Deixa o likezão. Muito importante sempre. Sexta-feira, agora, nós vamos ter o Gabriel Correia. Pra analisar... O Gabriel Correia, ele tem o canal Futuri. Futuri, exatamente. Analisa futebol. A gente vai falar bastante com ele. Então, oito e meia da noite, sexta-feira, estaremos ao vivo e contamos com vocês aqui. Beleza? Tamo junto. Não te esquece. Aposta ganha link aqui no comentário fixado. Valeu, galera. Falou. Fui.